E aí meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir os vídeos de RP. E aí que nem você, porque se você tá aqui, você tá aí pra curtir assistir o vídeo de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir os vídeos de RP. Coi rapaziada, toma aqui de novo já daquele jeito, naquele lugarzinho que a gente sempre gosta, né? Toma aqui no posto de gasolina, onde os malandos aqui, os caras vêm abastecer os veículos, né? E a gente, rapaziada, vai aproveitar pra furtar o veículo dos caras, né, meus camaradas? Ó o cara de moto aqui, ó. Deixou a moto aberta? Deixou não. E aí, meu compadre, dá uma moedinha pra nós aí? Irmão, não tem fanelinha não, mano. Hoje tá um tomo duro. Tem moedinha não? Tem não, mano. É isso aí, rapaziada. O cara, a moscau não é pé, é o carro dele mesmo. Melhor jeito de roubar. E aí, cara, dá uma moedinha aí. Ah, vê, cara. O que é isso? Carro trancado aqui, rapaziada. Olha aqui, mano. E aí? Que par... Oi? Tu não consegue carregar esse cara aí não pra... Ele vai lá no hospital lá. Tentar carregar ele. Tô conseguindo não, cara. Tá aqui. Opa, coisa boa. Vem pra cá. É, rapaz, chama a ambulância, cara? Já chamamos três vezes, aí ninguém. Calro tá trancado, é? Tá, não. Tá destrancado. Acho que assim não vai entrar. Aperta... Deixa ele no chão e mental... Aperta FC. Aperta barra, segurar. A mentaliza. Fora. Tá colocado. Nem mete de pau na puxada. O que? Já é, mano. Tá na escuta aí. Aquele carro lá é dele, cara? Ih, vamos pegar. Pode deixar ele aqui, né? Vorta lá. Aí, doutor. Tem um paciente no chão ali, ó. Deixa eu lá, deixa eu lá. Tem como? Até se importar que ele tá lá indo. Até se dá... É, rapaziada. Tava lá de boa. Vem ajudar o maluco aqui, né? Isso aí. Ajudando os caras. Tem que ajudar os caras de vez em quando também. Não é só roubar os caras, não. Tem que ajudar os caras também, né? O pico tem transferência. 468. Oi, oi, oi. 468. Isso, 468. Pô, patrão. Coisa boa, hein? Consegue deixar ela no posto lá, pai? Pera, eu consigo te deixar. Tá, então. Personagem correndo mó aleatório. Só os randolando. Vamos começar a saga, rapaziada, de atrás de um carro pra nós furtar. Então vamos logo, como? Pegar aquele veículo que de abandono. Fazer esse aqui, veículo que a gente usa pra abandonar mesmo. Eita, pai. Foi mal pegando isso aí, cara? Imagina, cara. Minha mente tá bem fraca. Eita, eu com outro aí. Foi mal, cara. Bati no cara e nem vi, rapaz. Se o carro do cara ainda estiver lá, rapaziada, eu vou comprar uma chavinha aqui rapidão e vou voltar lá. Agora você vê carro chique pra todo lado na cidade, olha só. Ninguém aí, rapaz. E aí, meu patrão. Opa. Tem uma chavinha aí. Tem. Pra poder agilizar meu lado aí, por gentileza. Quanto que é o... Coloca um minutinho. 208, 120. Tá dando que não existe. Tem que ver se é Pix ou transferência. 208. Isso, 208. 1, 2, 1, 2, 1. Ainda tá atrás? É, disse que não existe. Tem que ver se é Pix ou transferência. Você tá tentando Pix ou transferência? Não, contato. Ah, você tá botando traço, pô. Bota atrás. É, vocês o traço. Tá aí, né? Ah, valeu. Chegado, obrigado. Pai, qual que é a sua transferência ou Pix? 2289. Que valor? É 10 mil. É Pix ou transferência? Transferência, tá possível. 2289. 2289. 2289. É, 2289. Aí, aí, chegou. Mandei pra gentileza, rapazião. Olha e vê se pegam no trem. Aí, beleza. É isso aí, rapaziada. Demorou, mas consegui comprar ali a chavinha, né? Agora não vai na onde. Vai ver se aquele carro roxo, aquela Porsche roxa, ainda tá lá. Porque se tiver lá, vai dar bom pra nós. Tá não, já pegaram. Ai, demoramos demais. Ih, a minha caminhada que tava aqui não tá aqui mais não, ó. Bora tentar pegar. E aí, Mac? Só de boa. É. Tamo junto. Eita, o cara passou um milhão ali, hein? Eu vou dar uma volta, rapaziada. Pra ver se acha alguma coisa. Quem sabe acha um trembão. Alguma coisa tem que achar, hein, mano? Alguma coisa. Opa. Carro batido. Tem ninguém. Agora é minha hora, meu parceiro. Tancado, maluco. Tá um cara caído ali no... Cruzado, eu só tô com uma lockpick. Essa eu tenho que acertar, hein? Ô, polícia. Tá não. Fardo. Você sabe que tem algum médico aí à disposição? Que eu chamei pro cara ali, o cara não vê, tá caído ali ainda. Não sei. Tem dois médicos só, irmão. Não sei se eles vêm não, hein? Ai, Maria. Tá bom. Valeu. O problema é que aqui passa muita polícia, rapaziada. Só um momento que eu tô aqui já passou três polícia. Muita polícia. Muita pessoa também, bizarro. Fala, meu parceiro. Sai da frente. Ô, sai da frente, maluco. Você tá vendo que nós tá na rua e você quer pular pra frente do carro, tio? Você que tá pulando na frente do carro, tio. Pelo amor de Deus, sai da frente, cara. Ô, cara maluco. Vou apontar um racha aí. Você me chamou de maluco, cara? Seu maluco. Meu teu cutuco. Meu Deus, não, não, não. Foi mal, foi mal. Ih, paizão. Bonito, hein? Bonito esse que você fez agora, hein? Foi mal, cara. Toca aí, toca aí. Foi mal, foi mal, cara. Foi mal, cara. Foi mal, foi mal. Eu sou o dono. Ô, pare de putaria aí, mano. Qual foi, cara? Qual foi? Ué, tá maluco? Troca lá não, não. Troca lá não. Não, parou de putaria aí. Qual foi? Não posso morrer pra esse cara. Não posso morrer. Ô, meu otário. Vou morrer pro cara. Meu Deus, tá atropelando. Tô nem aí. Ah, deixa, vai, cara. Você deve ter uma facinha. Levar ele no hospital, vai. Pega lá. Não vai te levar no hospital, porque não é do... Tá, aceita aí, parque. Aceita aí, não vai te levar lá no hospital, cara. Pode confiar, cara. Não, eles é da paz. Ah, não tem nada demais, não. Deixei. Vai, bora. Não, não, não aceitou. Que leão. Você aceita, pai. Não aceita. Tô dando colo 2, ele não aceita. É colo 2, né? Vó tá recusando, né? Pai, ele não aceita. Só eu sou do casino, caralho. Só eu sou do casino, aqueles dois. Aceita aí, eu vou te levar no hospital. Pega, vambora. Não vou dizer como é. Bora, só devagar, pô, toma. Tô dando o meu carro aqui, cara. Tô dando o meu carro aqui. Fecha o teu. Pera aí, ó, viado. Aí é do Brasil, vamos lá. O polícia. O que? O que? O que? O que? É, o cara tá valendo esmaiado ali, eu tô levando o cara ali pro hospital ali. Vocês querem levar? Não, pode levar. Ô, seu polícia, ô, seu polícia, aquele cara daquela Mercedes ali, ó, eu acho que ele tá armado, tá? Bora, leva ali, o cara, leva ali, o cara, leva ali, o cara, leva ali, o cara, leva ali. Pensei que vocês tavam saqueando o cara. Não, os cara lá tava brigando, pô, eu ou o amigo dele tava querendo atropelar. Tadinho lá, conheço o Goiaba, conheço o Tom, lá, o Zé, o rapaz joelinho. Tadinho, ó, aquele ali, ó. É, vai lá, deixa ele lá e vamo lá. Doutor, tá aqui, ó, deixei o parceiro ali. Ô, velho, tu trouxe logo o mendigo, velho, doutor não gosta. O? Ai, tu? Que isso, criança, tá levando ponta da bunda aí? Ah, e aí? Faz ali, depois eu volto aí. Pra ver meu querido aqui, pra acertar. Se levanta, barano! Ô, come... Opa, meu parceiro. Porra, de... Pode entrar na mar... Tem energia, algum medicamento ou não? Sim. Eita, logo já vai tá melhor aí. É eu aqui, ó, de branco aqui. Ô, rapaziada, é foda, hein, eu tava lá de boa. Sim, senhor, meu parceiro, obrigado. Ah, meu. Eu tava lá de boa, rapaziada, eu ia pegar aquele lancer lá, nossa senhora. Ah, velho, vem aqueles caras sem o que fazer, mano. Pelo amor de Deus. Ah, rapaziada, e era pra mim, eu fiquei, tipo... Ah, velho, eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei meio assim. Será que eu... Será que eu mato aí? Não sabia se eu matava ou se eu não matava. Acabei derrulando pra matar. Eu matava. Eu matava atrapalhando também. Atropelando, RP feio, os caras, hein? Pelo amor de Deus. Mas se eu acho esses caras de novo... Pau do Robert é tudo viado. Pau do Robert é tudo viado. Ai, velho, velho. Ai, cali. Ai, calaca. O Gui, faz... Eu não vou pegar do seu salto. Oh, não vou pegar do seu salto. Ai, muita dor. Você viu meu passaporte, você ia enviar. E você deu um barro e daí pegou meu... Eu acho que roubaram sua meca, cara. Roubaram sua meca. Calma, calma. Eu vou te agredir, moleque. Eu vou dar... O Guilherme é com os caras hoje, mano. Porra. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E manda pra aquele amigo seu que curte o RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixe um comentário aí falando o que vocês acharam do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí